Pô, ligando pega muito rápido. Pô, esse aqui é maior, hein? Ah, esse aí não vai sobreviver, não, amigo. Vai, velho, ó. Sacanagem. Se fosse aí, tinha entrado. Aqui é muito ruim pra embarcar mesmo. Pô, que merda. Ih! Crição tá demais, hein? É, só que porra, eu não quero mais ficar perdendo. Caralho, tá ficando maneiro pra caralho. Ah, eu vou embarcar aí por trás, mano. Não, cuidado aqui. Olha aqui, ó. Pô, você tá com um também? Tô. 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 Tô.